Quando a gente fica entediado no Minecraft, o que a gente faz? Lógico que é começar um mundo novo. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 farms muito simples e práticas pra você fazer logo no começo da sua aventura survival. E qual que é a coisa mais importante quando você tá começando uma aventura nova? Comida! Você vai precisar desses itens aqui pra poder construir essa pequena farm de vaca. Pra isso a gente vai fazer uma farm de vaca muito simples. Vai começar a fazer um formato de U bem simples, exatamente dessa forma aqui. Pode quebrar esses blocos. Vamos colocar baú aqui e funil mirado nesses baús. Agora pra esse lado de cá a gente pode colocar um injetor e a gente pode subir aqui, utilizando o nosso bloco de construção. Exatamente assim. Aqui desse lado a gente vai puxar um 2, um quadrado e aqui a gente pode puxar mais blocos, que é onde a gente vai colocar a nossa vaca. Na frente desse baú a gente pode quebrar esses blocos. Vamos colocar vidro até aqui em cima. E aqui a gente já pode colocar ali o nosso bloco de construção. Vamos pegar nossa placa. Vamos colocar aqui e aqui. Aqui atrás a gente vai ter um, dois, três blocos. E aqui a gente pode subir e vamos criar essa área aqui para as vacas. Vamos fechar temporariamente esse lado de cá. E agora a gente vai fazer aqui uma escadinha bem simples pra poder trazer as nossas vacas. A gente vai usar o trigo pra poder levar as nossas vacas. E vamos utilizar essa escadinha aqui que a gente construiu pra poder trazer as vacas aqui pra cima. Ah, e uma coisa importante, tá? Antes disso você vai escolher um lado da sua farm e vai colocar dois baldes de água mirado pro outro lado. Agora sim você pode pegar o seu bloco de trigo e aí você vai empurrar as suas vacas lá para dentro. E eu recomendo que você tenha cerca de 10 a 20 vacas aqui dentro. Então é só você cruzar essas vacas aqui, ó. Elas vão ter bebês e ter um pouquinho de paciência pra que você tenha várias vacas grandes. Depois que você cruzou as suas vacas, você vai pegar aqui, ó, o bloco de vidro, colocar e a gente vai colocar a cerca aqui em cima, ó. Pode ficar clicando até você conseguir colocar para as vacas não ficarem pulando mais alto do que o normal. A gente pode tirar aqui, ó, nossa escadinha. Beleza. Você vai vir desse lado de cá, acima do nosso injetor e vai quebrar esses blocos aqui, ó. Vamos pegar nossa placa e vamos colocar uma placa aqui e uma placa exatamente aqui na frente e a gente vai colocar um bloco de construção. Aqui dentro desse injetor a gente vai colocar o nosso balde de lava e agora pra ativar a nossa farm a gente vai colocar um botão aqui na frente e quando a gente clicar nesse botão vai ativar ali, ó, a lava. Então a gente vai esperar essa vaquinha crescer pra poder ativar a lava e dar pra gente muita carne. E um detalhe legal pra essa farm é você colocar uma escadinha aqui, porque de um em um minuto você vai ter que vir aqui dar trigo pra elas. Aí elas vão ter vários bebês e pode ficar dando trigo até que você não consiga mais aplicar o trigo e esses bebês vão cair aqui. E quando as suas vacas já tiverem crescido, é só vir aqui, ativar esse botão, desativar, que elas vão queimar e os seus bifes vão cair nesse baú grande aqui, ó. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dil. Fique sabendo sobre todas as ferramentas, como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis do nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, então corra e entra lá. Agora, se você já foi ao Nether e quer uma solução um pouco mais automática, eu tenho algo mais interessante. E pra fazer a nossa farm de frango e esmeralda, você vai precisar desses itens aqui. Então a gente vai colocar um baú aqui, um funil ali, vamos colocar um bloco de apoio. E aqui na frente a gente vai colocar dois ejetores. Um em cima do outro, os dois mirados para cá. Do lado a gente vai colocar dois blocos de apoio, vamos colocar um alçapão aqui, outro alçapão aqui. Vamos colocar outro alçapão em cima daqueles dois ali que a gente preencheu. E aqui na frente a gente vai colocar dois vidros tingidos. Aqui atrás a gente vai colocar um funil mirado nesse ejetor de baixo. Um bloco de apoio aqui, outro bloco de apoio aqui. E vamos colocar um alçapão aqui, outro alçapão aqui. E vamos colocar mais outro alçapão aqui embaixo e outro alçapão aqui embaixo. Vamos colocar aqui um bloco, um comparador mirado para lá. Em cima desse comparador a gente vai colocar um espectador. E aqui em cima a gente vai colocar um bloco. Outro bloco aqui, outro bloco aqui e por último outro bloco aqui. Vamos fazer uma pequena escada para a gente atrair os nossos frangos. E utilizar a semente aqui para poder jogá-los ali no nosso matador. Eu recomendo que você tenha cerca de 20 galinhas aqui dentro para poder ter uma boa eficiência. Vamos colocar um espectador mirado para lá. Vamos quebrar esse bloco e esse bloco aqui. Aqui em cima a gente vai colocar redstone, redstone e aqui a gente vai colocar outro bloco. Exatamente assim. Agora a gente pode quebrar esses blocos de apoio que a gente colocou aqui. Porque sua farm está praticamente pronta. E aqui em cima, nesse ejetor, a gente vai colocar um balde de lava. Ah, e aqui embaixo a gente vai colocar uma laje exatamente em cima desse funil. Sempre que uma galinha botar um ovo, aquele ejetor que está ali embaixo vai jogar esse ovo. E automaticamente aquele ejetor que está com o balde de lava ali em cima vai ativar e desativar rapidamente para poder queimar os frangos que são grandes. Exatamente assim. E agora você vai ter não só uma farm de frango assado, mas também uma boa fonte de pena para poder trocar com aldeões. E conseguir várias esmeraldas. E antes de te mostrar a próxima farm, se você está gostando desse bedrock mais bonito, mais vivo, com esses corações aqui em cima, dá uma olhada nesse compilado de textura que vai aparecer aqui agora. E uma outra coisa, além de comida que você vai precisar, é madeira. Basicamente porque madeira você vai utilizar para construção, para craftar itens e para o resto da sua vida. Então uma forma simples e rápida de conseguir madeira a partir do Minecraft 1.20 é utilizando bambu. E para fazer a nossa farm de madeira, a gente vai precisar desses itens aqui. E como ela é escalável, você pode fazê-la grande ou pequena. A quantidade de espectador, headstone e pistão, juntamente com bambu, vai ser do tamanho da sua farm que você vai criar. Eu vou te explicar um pouco mais adiante, olha só. E para fazer uma farm de bambu simples e fácil, que você não vai ter que fazer nada e que não utilize nenhum bug do Minecraft, você pode construir esse modelo aqui que é absolutamente escalável. Vamos fazer aqui o modelo um pouco maior, mas que se você quiser, você pode fazer ele menor ou até maior do que o que eu estou fazendo. Você vai colocar um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos e um, dois. Exatamente assim. Aqui na frente você vai quebrar um bloco e nesse último de cá você pode quebrar dois blocos de altura. Você pode colocar aqui barril, funil mirado neste barril e você pode colocar o balde de água exatamente ali. Aqui na frente você vai colocar um botão, aqui você vai colocar pistão e aí você pode fazer gigante com dois andares, maior ou menor, depende da quantidade de ferro que você vai ter. E você vai colocar um espectador aqui, tá? Caso você tenha bastante quartos, bastante recurso aí, já no começo da sua série survival, você pode colocar espectador aqui, tudo que vai fazer a sua farm ficar muito mais eficiente. Mas se você tiver com poucos recursos, você pode fazer também utilizando apenas um espectador, ok? Agora você vai vir aqui atrás, vai colocar alguns blocos e em cima desses blocos você vai colocar pó de redstone. O que vai acontecer? Sempre que o seu bambu crescer e chegar até aqui, vai ativar ali o nosso sistema de pistão que vai quebrar o nosso bambu. Então podemos colocar bambu aqui tudo. Vamos pegar nosso bloco de construção. A gente pode subir exatamente assim. Vamos fechar aqui em cima. E aqui você pode substituir por tijolos para poder ficar mais bonito. Vamos pegar agora nosso bloco de vidro. Quebrar esses dois blocos aqui para você ter acesso. Um bloco normal e aqui a gente pode fechar com vidro se você quiser ou você pode utilizar qualquer outro bloco. E toda vez que o seu bambu crescer e chegar ali no último level, vai ativar os pistões. O seu bambu vai chegar aqui nesse barril, é só pegar e fazer madeira a partir disso. Você pode colocar uma bancada aqui do lado e agora você vai conseguir criar aqui ó, bloco de bambu que você pode transformar em tábuas de bambu e fazer todos os seus créditos. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas farms simples que você pode criar no começo do seu survival. Deixa aqui embaixo quais outras farms você quer ver aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever para fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock do Brasil. Com vídeo de toda segunda a sábado. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho